Vou sair agora levando comigo Grande certeza que não volto mais Meu coração está triste, coitado Mas o meu rosto não mostra sinais Agora quero provar a mim mesmo Que sou o dono da minha vontade A criatura por quem vou embora Quero dizer Uma simples verdade Não adianta Pedir-me para voltar Se acaso chorar Ao sentir saudade Não sentirás alegria nenhuma Quando aqui eu já não estiver Na companhia de outras pessoas Serás apenas mais uma mulher Quando a saudade de falar bem alto Do grande amor que eu te ofereci Tu certamente virás procurar-me Mas estarei Muito longe daqui Sim, seguir meus passos E encontrar-me em outros braços Tenha certeza que te esqueci Sim, seguir meus passos E encontrar-me em outros braços Tenha certeza que te esqueci Que te esqueci Que te esqueci Que te esqueci E aí E aí Então E aí Obrigado.